Olha, vamos ver agora a reportagem completa sobre o incêndio que destruiu a loja do Paulistão na Avenida Costa e Silva. Hoje de manhã, aqui em Campo Grande, foram quase duas horas de combate às chamas. As imagens são fortes e mostram o desespero de quem perdeu tudo, a destruição provocada pelo fogo. Mostra! O tumulto foi inevitável. O incêndio começou por volta das 7h15 da manhã. As chamas se alastraram rapidamente. Cerca de 30 homens do corpo de bombeiros e diversas viaturas foram deslocadas para o combate ao incêndio. Desolada, a família do proprietário olhava para o comércio sendo consumido. O empresário reclama do trabalho de combate às chamas. Os bombeiros aí estão trabalhando muito devagar. Há seguro, mas não deve cobrir o prejuízo. É seguro, mas seguro é significante. A filha reclama de uma possível falta de água nas viaturas do corpo de bombeiros. Eles não conseguem tirar água de dentro do caminhão. Eles estão assistindo a loja se consumir em chamas. No momento em que funcionários chegavam para trabalhar, ficou evidente o desespero de quem aguardava o fim de ano com ansiedade para ganhar um dinheiro extra. Para o final de ano é muito triste, viu? Era a época da gente estar trabalhando para conseguir um dinheirinho a mais. Para a gente também é muito triste. A tensão aumentava com explosões. Além da preocupação do corpo de bombeiros com relação ao paulistão em si, há também um trabalho neste ponto para evitar que as chamas cheguem às residências vizinhas. Por aqui nós percebemos que há ali fogo já no muro e então a preocupação é ainda maior neste momento. Em alguns pontos a fumaça era tão intensa que o dia parecia noite e o sol, escondido, lembrava uma lua. Por falar em lua, este é justamente o nome da gata salva pela mulher que mora em uma casa que fica nos fundos do local. Ela arriscou a vida para salvar a gatinha e dois hamsters. A mãe da jovem, que é dona do escritório anexo à loja, ficou assustada e receosa. Eu vim aqui na casa da minha mãe, era que eu cheguei aqui, que eu fiquei apavorada, que estava chegando na minha casa. Eu corri com bombeiro, pelo amor de Deus. Vamos lá no fundo, está chegando na minha casa, no nosso escritório aqui. Com volta das oito e meia, bombeiros chegaram com uma escada Magiro e combateram as chamas onde uma parede ameaçava cair sobre as casas vizinhas. Parte de uma parede caiu sobre o comércio ao lado. Depois de mais de uma hora e meia, as chamas foram controladas. Os bombeiros conseguiram identificar onde começou o incêndio. Segundo informes, o incêndio iniciou no aparelho de ar-condicionado. Uma funcionária tentou fazer o combate, o fogo fugiu do controle e aí foi acionado o corpo de bombeiros. Quando nós chegamos no local, praticamente o fogo já estava, tinha propagado para diversos tipos de materiais. Nós encontramos dificuldade de combater o incêndio em virtude do material carga incêndio existente, muitos materiais inflamáveis. O comandante-geral do corpo de bombeiros nega que falte estrutura para combate a incêndios de grande proporção como esse. Inicialmente se desloca uma determinada viatura. Quando o incêndio propaga, há necessidade de vir para o local outras viaturas. Então, e há constantemente um rodízio de viatura. A viatura começa a combater o incêndio, ela tem uma determinada capacidade de água. Quando acaba essa água, há necessidade de fazer a substituição da viatura. Então foi isso que aconteceu. Enquanto os bombeiros faziam o rescaldo, para evitar que as chamas recomeçassem, aos comerciantes, resta retirar o pouco que não foi queimado. Olha, é uma cena impressionante. Eu vou pedir para a produção colocar as imagens enquanto eu falo. Olha, não se viu em Campo Grande um incêndio tão forte nos últimos anos. O que é triste da gente documentar aqui, é que essa mesma empresa, também há uns anos atrás, teve a sua loja totalmente consumida. Só que ali, na Rui Barbosa, no centro de Campo Grande. E agora, a loja na Costa e Silva, também sofrendo com o mesmo problema. O que fica de alerta, é para você que é comerciante, ou para você que é dono de restaurante, de casa noturna, ou até mesmo você que tem a sua residência aí, ó. Cuida da instalação elétrica, dos equipamentos, meu amigo. Orienta a sua família para não fazer gato, para não permitir nenhum tipo de coisa que possa comprometer a estrutura do prédio ou a saúde da sua família. Agora, começou num aparelho de ar-condicionado. O que exatamente foi, né? A polícia e os bombeiros vão investigar, mas provavelmente deve ter sido um curto-circuito, que não foi controlado por conta da quantidade de produto que tem ali, que é altamente inflamável. Agora, quem está de parabéns são os bombeiros. Fizeram um excelente trabalho, arriscaram suas vidas, né? E ainda ganharam ali, né? Um assim, ó, não estão fazendo nada. A chama está consumindo. A chama está consumindo o prédio, porque o prédio está cheio de produto que é altamente inflamável, né? É um combustível a mais para as chamas. Agora, parabéns aos amigos do Corpo de Bombeiros, os anjos de todos os dias. Sem eles, a nossa sociedade estaria, sabe-se Deus, nas mãos de quem? É só de Deus mesmo.